Te entregamos todo o nosso louvor, Deus Comece a ser grato por tudo que você viveu esse ano Eu vi o fogo, mas a sarsa não queimava Ouvi tua voz e tirei minha escandalha Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? Me escondi e vesti Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? O meu som está aqui Vem com teu poder, faz o teu querer Tu tens o controle de mim Traz o teu poder, faz o céu crescer Minha vida entrego a ti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Que presença é essa? Eu não resisti 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 Oh! Eu não resisti Que presença é essa? Eu não resisti Que presença é essa? Eu nem resisti Não vai, não vai, não vai O grande eu sou, comigo está Desde que o mar esteja em frente Tenho certeza que eu vou passar O tempo não vai me parar Aleluia Você não pode, pode o teu querer Tu tens o controle de mim Traz o teu poder, faz o seu vencer Minha vida entrego a ti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer Traz o teu poder, faz o teu querer Tu tens o controle de mim Traz o teu poder, faz o seu vencer Minha vida entrego a ti Eu só quero te conhecer Eu só quero te conhecer O medo não vai me parar Aleluia O grande eu sou, comigo está Declare, subiu Mesmo que o mar esteja em frente Tenho certeza que eu vou passar O medo não vai me parar Não vai, não vai O medo não vai me parar Declare, viva e sou O grande eu sou, comigo está Aleluia Mesmo que o mar esteja em frente Tenho certeza que eu vou passar O medo não vai me parar O medo não vai me parar Não vai, não vai, não vai O grande eu sou, comigo está Mesmo que o mar esteja em frente Tenho certeza que eu vou passar O medo não vai me parar Aleluia 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 Aleluia, Jesus